Música Vemos a delegacia de polícia civil do município de Pedra Branca para falar sobre um femicídio que ocorreu da noite de quarta para quinta-feira no município de Pedra Branca A vítima, uma mulher, crime de femicídio E quem dá detalhes desse crime é a doutora Anarda Pinheiro, a delegada do município de Pedra Branca Muito bem, mais uma vez com a doutora Anarda e dessa vez a gente vai falar de um caso de ontem por volta do fim de tarde, um femicídio e a doutora Anarda fala com detalhes sobre esse caso O que a doutora pode falar com relação a esse caso de ontem aqui em Pedra Branca? Bom, na verdade esse caso aconteceu por volta das cinco e meia da tarde, mais chegando às seis horas da noite Quando então foram informados por populares de uma possível agressão a uma mulher A equipe da Guarda Civil Municipal, como estava bem próxima ao local, já se deslocou de forma imediata até o local Lá chegando constataram o óbito dela, mesmo assim chamaram socorro E nesse mesmo instante alguns populares já indicaram o possível paradeiro do infrator Então de uma forma muito imediata a equipe fez as diligências necessárias e conseguiu, a equipe da Guarda Civil conseguiu lograr isso na captura dele E trouxeram até a delegacia Ontem, graças a Deus, houve um trabalho muito integrado, tanto da Guarda Civil, a quem eu agradeço demais A equipe da Polícia Civil também, e bem como a equipe da Polícia Militar Todas as três equipes estavam ontem presentes no local do crime Inclusive resguardando o local Na verdade, ao chegar na delegacia, o infrator de Nomeronildes, ele confessou a prática do crime Segundo ele, ele não tinha a intenção de matar, mas todas as provas que existem até o momento convergem em sentido diferente Onde havia sim essa possibilidade, essa intenção dele O instrumento utilizado na prática do crime foi uma barra de ferro Uma barra de ferro com alguns resquícios de vidro também, que já foi também apreendida Graças a Deus a resposta foi imediata do caso As investigações, nós ainda estamos aqui na realização e confecção do flagrante Ele se encontra preso, ficará preso à disposição da Justiça Nós estávamos há mais de três meses sem a prática de qualquer homicídio na cidade Inclusive a prática do outro homicídio anterior a esse também já foi solucionado pela Polícia Civil E quero dizer que esperamos que atos como esse não aconteçam mais Mas quero dizer para a população que fique tranquila Porque assim como foi na noite de ontem a resposta Esperamos que sempre a resposta seja feita de forma imediata em casos como esses Ele vai ser enquadrado em que artigo? Ele está sendo preso em flagrante por homicídio qualificado Inicialmente, provisoriamente, nós estamos colocando ele como homicídio qualificado Pela impossibilidade e resistência da vítima e pelo feminicídio Mas nós temos dez dias para concluir os trabalhos investigativos Pode ser que essa incidência também modifique A depender das testemunhas que nós estamos ouvindo Estamos ouvindo muitas testemunhas, mas inicialmente é isso Doutora Narda, a gente agradece para esclarecer a população aqui de Pedra Branca E os trabalhos continuam, doutora, aqui Continuo e mais uma vez eu quero pedir também ajuda sempre da população Como eu sempre friso, a população faz parte da equipe policial Então caso você veja ou suspeite da prática de algum crime Ligue para a polícia e nos informe para que a gente possa fazer as investigações necessárias Portanto, a doutora Narda Piro falou, a gente confirmou Direto aqui da Delegacia de Polícia Civil do município de Pedra Branca, Ceará Música